Eita, pega. Caraca, placa. Olha lá, a polícia passou ali uma voada. Mano do céu, que placa foi essa? Tipo, o policial acho que é mais burro que eu. Mano, a placa me jogou pra trás, mano. Placa. Nossa, a polícia tá brava agora, hein? Vou até dar o fora daqui que o meu carro já... Calma, galera, calma, calma. Sou só um viajante aqui, vamos lá. E aí, galera, beleza aqui? Quem você tá falando é o Craft. E hoje, galera, eu tô trazendo mais uma vez aí no canal um jogo diferente, cara. E hoje eu tô trazendo aí pra vocês Demolition Derby 2, cara. É um jogo muito legal mesmo, que é um jogo de corrida e também envolve destruição de carro. Que é um jogo que tá fazendo muito sucesso aí na Google Play, cara. Que é um jogo diferente de todos os jogos de corrida que tem aí, praticamente. E é um jogo que sempre tem atualização. Ele foi criado aí pela Beer Money. Beer Money? É, Beer Money. Desculpa, não tô falando direito. Que eu tô meio com o Breast, então vou fazer esse vídeo meio rápido. Mas tomara que isso aí é bom, beleza? E galera, o que me chamou mesmo a atenção desse jogo não é a destruição, também os carros que tem. Cara, tem muito carro aqui, tem até um tanque de guerra. Tá mostrando aqui pra vocês, ó. Tem até um tanque de guerra aqui, mano. Tem um caminhão aqui, nada a ver em corrida. Mas é beleza, tem um caminhãozão aqui. Tem esses outros carros aqui super irados. Mas o que mais é top mesmo. Tem esse carrinho de Natal aqui, que teve nesse evento. Na verdade, no Natal passado teve esse carrinho de Natal. Eu vou estar falando outra coisa que teve também nesse Natal, beleza? No Natal passado adicionou esse carrinho e uma outra coisa super irada. E também esse blindão aqui, galera. Olha a defesa desse cara. Ele é muito pesado, como vocês podem ver ali. Ele também é muito resistente. Mas a velocidade dele é muito pouca. E a... deixa eu mostrar aqui. E a digeribilidade dele é muito ruim, ok? Eu posso estar andando com ele aqui e ele atira, cara. Sim, ele atira, mas é muito legal. Ele atira, então é uma coisa que os desenvolvedores colocaram aí. Que deixou o jogo muito mais completo com esse tanque, beleza? Mas o que eu quero mostrar mesmo, que chamou minha atenção nesse jogo. Foi aí o mundo aberto. Sim, é um jogo de corrida, mundo aberto. Que você pode sair, andar, olhar as pistas. Correr, testar a velocidade do seu carro. E também é ver se compensa comprar um carro. Tipo, ah, eu vou comprar esse carro aqui. Ele custa 18 mil. Mas esse aqui custa 32. Será que eu compro esse ou guardo esse? Aí você pode testar, cara. Então é uma coisa bem legal mesmo. Vou estar aqui saindo com esse carro aqui que eu tenho. Beleza? Que é o... Dracester Sport. Não sei falar isso em inglês. Desculpa aí. Mas vamos lá, galera. Aqui é a nossa garagem, como vocês podem ver. É uma garagem bem legal. Tem a Drake, que é de um... Menino, acho que não lembro muito bem. Mas ele tem câncer. E fizeram aí essa homenagem a ele colocando no carro. Tem Drake. E ali na nossa garagem, beleza? Achei bem legal da parte deles. Então vamos lá. Tá saindo aí com o nosso carro aí. Vocês podem ver aí, ó. Liguei ele. Tem aí três câmeras. A da frente aqui, ó. Primeira pessoa. Essa câmera aqui que eu acho que é mais ruim do jogo. Tipo, é bem ruim de jogar assim. E aqui é a câmera normal, né? Como vocês podem ver, tô com o motor aí. Nível máximo. Tem o Nito também. Que é bem legal mesmo. Mas vamos estar andando aqui, ó. Saindo da nossa garagem aqui. Super maneiro. Tem um caminhão e um carro ali capotado. Normal, né? Numa cidade. Você sai na rua. Tem um caminhão e um carro capotado. Como vocês podem ver aí, é a cidade, cara. Você pode estar andando no mundo livre, aí. Aberto. E tá correndo aí, capotando. E também, uma coisa que eu achei bem legal. Que foi adicionado em uma das atualizações recente. Foi a polícia tá te seguindo. Sério, cara. Uma das coisas muito legal. Passa tempo aí. Super divertido. Também, que é. Você bater na polícia. Ela corre atrás de você. É um guindache capotado, hein? Vou bater aqui no carro da polícia. Ela começa a correr atrás de você. Loucamente. E ela corre infinito, cara. Tipo, você bate. Você reseta seu carro. E ela não desiste. Bate em duas polícias, hein? Elas ligam a sirene, mano. Elas começam a correr atrás de você. Só que eles ainda são meio burros, né? Porque foi adicionado recentemente. Então, eles não são tão inteligentes, beleza? Eles devem estar se batendo lá atrás. Vou fazer alguma coisa assim. Vou estar olhando aqui. É, eles estão se batendo lá atrás. Mas, ok. Essa é a cidade principal, beleza, galera? É, eu baixei um hack aí. Na verdade, um mod. Que eu tenho dinheiro infinito. Só pra mim estar mostrando melhor as cidades e os carros pra você, beleza? Pra vocês. E aqui, como vocês podem ver, é a primeira cidade. Uma cidade pequena. Não tem muita coisa. Mas é bem legalzinha mesmo. Pra você estar andando aqui e achar moedas, ok? Eu vou estar mostrando aqui. A gente tem uma moeda escondida. Pra vocês acharem e estar ganhando um dinheirinho. Também estar descobrindo um segredo aí do jogo, beleza? O carro já está bem acabado aí. Não importa, né? O que importa é se ele perder a roda, cara. Que, tipo, você perde a roda aqui e está lascado. Mas demora um pouco aí. Tipo, o meu carro já está bem ferrado. Tem uma moeda aqui, ó. Que vocês podem ver ali. Moeda de bronze. Ela não dá muito dinheiro. Nem mostrou ali. Eu acho que ela dá 25 ou não dá nada, cara. Eu não lembro. E ali temos uma moeda de prata ali, ó. Pra vocês pegarem. Quando vocês rampam ali, ó. Vocês rampam e pegam ela, beleza? Mas eu não vou estar puxando muito assunto pra essa cidade aqui. Que é uma cidade bem pequena. Como vocês podem ver, é só uma cidadezinha normal, né? Primeira cidade. Não pode ter muita coisa. Eu vou estar mostrando aí a outra cidade, ok? Temos aí duas cidades, galera. Duas. Sim, duas cidades. Eita, pega. Caraca, placa. Olha lá, a polícia passou ali uma voada. Mano do céu, que placa foi essa? Tipo, o policial acho que é mais burro que eu. Mano, a placa me jogou pra trás, mano. Placa. Nossa, a polícia tá brava agora, hein? Vou até dar o fora daqui que o meu carro já... Calma, galera. Calma, calma. Sou só um viajante aqui. Vamos lá. Vou embora aí no meu carro tudo torto e deformado. E aqui tá escrito, ó. Trave o Tocite? Não sei. Vamos pra outra cidade? Vamos. E vai estar carregando aqui. E vocês precisam comprar, cara. 50 mil pra vocês desbloquear. Essa cidadezinha aí que é, tipo, propaganda a maior cidade do jogo. Vai bugar, obviamente. Vai bugar porque tá spawnando esses carros aí e tals. Vai ser liga o carrinho, né? Vamos lá. Vocês podem ver. Cidade gigante, cara. Gigante, gigante mesmo. Ela é muito grande. Tem até um trem lá, ó. Como vocês podem ver, lá em cima tem um trem. Tem a linha de trem, tem um supermercado pra vender aqui. Vou tá subindo aqui. E aqui tem muita moeda escondida. Vocês não tem, né? Tem muita mesmo, cara. Tem no esgoto, tem muito lugar moeda escondida. Tem em cima de telhado, principalmente. Em cima do telhado tem moeda escondida. Eu não lembro se aqui tem. Ah, tem. Tem a de prata. Beleza. Aqui tem uma moeda de prata bem fácil de pegar. Só dando spoiler aí. E também aqui... Não, não cai não? Ah, que bosta. Beleza. Não caiu muito, foi ruim, não. E você tem rampas, cara. Você tem... É muito legal. Você tem... Olha lá. Lá em cima lá tem uma rampa. Isso é rampa. Passa de prédio em prédio pra pegar as moedas e tal. Vamos botar batendo a placa pra ver? É. Eu ganhei da placa agora. Nossa, o hidrante me lascou ali atrás. Aí, quando você estoura o hidrante sai água, né? Mas para de sair água depois de um tempo. E beleza. Tão vendo aqueles raios... Aqueles raios lindos ali? Raios à luz? Nossa, que vulgada. Aqueles raios azuis? Então, vou estar indo lá rapidinho. Só vou estar vindo aqui, ó. Pra pegar uma moeda aqui. É, uma moeda escondida aqui. Só pra mostrar a moedinha mesmo pra vocês pegarem aqui, ó. Porque o que eu tô aqui é com dinheiro infinito, cara. Então, eu posso ir em qualquer lugar. Tipo, não preciso pegar essas moedas. Mas, pro quem quer jogar aí na live de boa aí... É... Tá pegando essas moedas é muito bom, beleza? Então, vamos estar vindo aqui. Eu acho que essa é 50, né? Sim, 50 real. 50 coins. E, se vocês quiserem que eu desbloqueie o download desse APK, galera... Vou estar deixando aí na descrição, depois de 20 likes, beleza? Se esse vídeo pegar 20 likes, vou estar trazendo aí... É... Obviamente o vídeo aí mostrando. E também o download desse APK modificado com o dinheiro infinito. Que eu acho bem legal pra você estar testando todos os carros incrivelmente. Aquele tanque, cara. Meu Deus, tanque foda. Tá indo pra outra cidade aí. Chega de enrolação. Tela aí muito legal, sem brincadeiras. Eu acho muito top essa tela. E aqui... É... Carregando o jogo aqui. Esse aqui é o mapa mais pesado do jogo, galera. Porque você já deve ver, né? Neve. E... E ele é grande pra caralho. Esse ensino é muito grande. Então, tipo... Vamos estar vindo aqui, ó. Ah... Nossa, eu buguei ele. Vamos estar vindo aqui. E esse carro desliza, assim. A neve desliza seu carro. Não é tipo só de enfeite. Ela realmente desliza seu carro. Mano, tem alguma coisa aqui em cima que eu quero pegar. É só uma moeda aí. Uma moeda pra vocês. E também uma casa. Olha a casa do Papai Noel aí, galera. Papai... Ah, o boneco de neve. Eu acho que dá pra destruir esse boneco, pelo que eu lembro. É, dá. É, deu merda. Mas destruir o boneco é isso que compensa, né? Beleza. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês mais um pouco da cidade aqui. Eu nunca joguei nessa cidade bastante. Mas... Eu acho bem legal mesmo. Essa cidade é muito grande. E eu achei legal que eles deixaram. Nossa, eu bati no cotoco da árvore ali. Achei bem legal mesmo. Você pode ver que eu estou deslizando muito aí. Obviamente, tem mapas aqui, galera. É... De corrida, destruição de carro. Como vocês podem ver aí. Pista de rock, destruição de carro. Não adianta você frear, tá? Você vai deslizar. Ó. Você desliza, cara. É bem legal mesmo. O... O... A dinâmica da neve ficou bem realista. E eu vou estar mostrando aqui só mais um pouquinho aqui. Essa aqui é a pista de gelo, cara. Tipo, é aqui onde você vai se lascar se você não tiver um carro de neve. Que é... Deixa eu lembrar. Uma caminhonete e uns outros carros aí, galera. Tipo, se você estiver muito rápido mesmo, você desliza aqui. Ah, tem uma moeda lá dentro. Não, não é lá dentro não. Aí o carro não vai, mano. O carro vai embora. Beleza, né? Realista mesmo. Bem legal. É... Muito diferente de qualquer jogo que eu já tenha visto. De corrida para Android aí. É uma revolução aí que eu acho bem legal mesmo. Que eu... Eu gosto muito de estilo de jogo de destruição, cara. Eu gosto, assim, de ver um pouco de destruição. E também eu acho bem divertido mesmo, ok? Ficou bem chato, né? Tipo, eu nem mostrei corrida, né? Mas eu vou estar entrando em uma corrida aqui de uma volta, beleza? Indo aqui no mapa da neve, beleza? Para vocês verem o jeito que é. Uma voltinha eu acho que está de boa, né? E enquanto eu vou correr, galera. Eu vou dar uns avisos aí para o público de criticar o Ops, ok? Tem uma notícia triste, cara. Bem chata mesmo. Mas eu vou estar dando aí com esse cara correndo aqui, ó. Pum. Bati. Tristeza. Eu vou estar dando aí a notícia aí. Enquanto eu estiver fazendo a corrida, beleza? Então, vamos lá. Que eu vou estar começando uma corrida. E mostrar para vocês o jeito que este jogo é da hora, beleza? Então, bora para a corrida. Bom, galera. Voltando aqui, cara. Como vocês podem ver, eu já arrumei minha caminhonete. Deixei ela bem legal mesmo. Estilo BR, cara. Para vocês verem como nós é insano. E lembrando também, se inscreva no canal que falta apenas, inacreditáveis, 6 subs para 600 inscritos. Cara, então, por favor, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal para não perder mais nenhum vídeo, ok? Se inscreva aí, falta 6 subs. Opa, buguei ali. Falta 6 inscritos. Então, por favor, se inscreva aí no canal, beleza? Então, chega de enrolação novamente e bora para a corrida. Beleza, galera. Voltando aqui, vai começar a corrida. 10 oponentes. Então, o cara copiou minha cor ali, mas o original sempre prevalece. Então, vamos lá, galera. Começando aqui, essa caminhonetona aqui, ó. É a caminhonete de neve, como eu disse lá para vocês pegarem. É, obviamente, estou com o meu carro full aí, então sou mais rápido que eles. Só que eu não lembro muito bem dessa pista, cara. Então, vou precisar de um pouco de ajuda aí do minimapa que não mostra nada. Então, beleza. Vamos lá. Ah, eu acho que essa aqui é a pista do duto, cara. É do túnel lá, como eu falei para vocês. Mas, como eu falei, minha caminhonete já está no máximo. Então, eu tenho bem privilégio aos caras. Também eu tenho nitro, né. Então, é uma coisa bem diferente aí. Só uma volta mesmo, mas, obviamente, se eu tivesse aí com a caminhonete mais lenta, eu já estaria em um quarto ou quinto por aí, mais ou menos. O jogo realmente é difícil, cara. Não é fácil. Para quem está achando fácil, não é fácil. É um jogo bem difícil mesmo. Para se estar evoluindo, piorou ainda, cara. Porque é complicado. Mas, eu vou estar falando aqui logo que eu queria falar sobre o conteúdo de Critical Ops aqui no canal, galera. Junto com quem se inscreveu aí no canal pelas lives. Lives de Critical Ops, obviamente, cara. Bom, o Critical Ops, infelizmente, vai dar um tempo no canal. É uma coisa que eu não queria estar trazendo, galera, no vídeo desse. Mas, eu vou estar falando logo aqui. Não vai dar para mim trazer. Eu estou rodando o jogo em 15 FPS, no J7 Metal, cara. Eu sei que não é, tipo, grande descoisa. Mas, cara, J7 era um celular que rodava muito bom o jogo. Eu não tinha o que reclamar. Nossa, meu Deus. Beleza, tomei no cu já. Acho que já pode parar, né. Ah, mano, vai se ferrar. Ah, podou. Como falei, é uma pista bem complicada, essas pistas de neve. Então, comprem ela, beleza? Como eu estava dizendo aí, galera. Nossa, agora fodeu. Como eu estava dizendo aí, galera. Não vai dar para mim gravar, porque eu estou rodando a 15 FPS. Meu amigo vai bater, ele bateu, bateu feio. O meu não quer virar. Ah, bati também. Então, é uma coisa aí bem chata, cara. Que eu não quero trazer no jogo aí com gráficos em 15, 16 aí. Vai, vai, a poda. Doma essa ganhada aí, cara. Beleza, ganhamos aí, cara. E esse foi o jogo. Espero mesmo que vocês entendam o aviso de criticar o Ops. Nessa virada épica, cara. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele seu like. Lembrando, download via Google Play. Não, pera. Play Store. Seguramente, nenhum por cento de vírus. Beleza? Pode clicar. É via Play Store. Meu Deus, tá certo. Via Play Store. Então, não precisa se preocupar, cara. Ele não tem vírus. Play Store não tem vírus, então, de boa. Clica aí, de boa, download do jogo. Espero vocês abaixando esse jogo. Deixando aquele 20 likes para mim estar liberando o download desse APK modificado. Beleza? Então, falou, fui, que é nóis.